GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. E essa é mais uma nossa... Vem se apaixonar. Pra curtir e se apaixonar. Não sei por que você me trata assim, só quis aproveitar de mim. Eu te dei todo o meu amor, e você fora jogou. Olha aqui meu amor, meu amor. Tô bebendo, chorando, sofrendo, pensando em você. Por que você foi capaz de me fazer sofrer? Tô bebendo, chorando, sofrendo, implorando o seu amor. Por que você foi capaz e fora jogou? Esqui! Sem mais um sucesso aí, só frente e demoral. Vem curtir, vem se apaixonar. Um abraço aí nosso amigo Everaldo, barbeiro, barbearia, recanto dos amigos. Santa Cecília, Paraíba. Não sei por que você me trata assim, só quis aproveitar de mim. Eu te dei todo o meu amor, e você fora jogou. Olha aqui meu amor, o meu amor. Tô bebendo, chorando, sofrendo, pensando em você. Por que você foi capaz de me fazer sofrer? Tô bebendo, chorando, sofrendo, implorando o seu amor. Por que você foi capaz de ir fora jogou? Esse é mais um sucesso nosso, hein? Um abraço a todos os fãs, curta o nosso trabalho aí. Curtiu o canal. Vem, Sapa Nacional. Para mais um, para mais sucesso, hein? Tchau! E essa vai a todos os fãs que curtem Fábio Moral. Vem, Sapa Nacional. Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor. A ferida meio aberta, fui mexer e piorou. Meu coração tava rende, pois sabia que existia amor. Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento. Foi amor, eu sei que foi, mas você me bagulou. Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou. Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar. Alguém disse, por que você me bagulou. Alguém disse, tem outros planos, minha era tarde, vai implorar. Eu sei que foi, por que você me bagulou. Eu sei que foi, por que você me bagulou. Eu sei que foi, por que você me bagulou. Eu sei que foi, por que você me bagulou. Ainda sinto dor, a ferida meio aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar Alguém disse, tinha outros planos, já era tarde pra implorar Cê foi porque quis, e dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje nós Cê foi porque quis, e dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje nós É o moral falando de amor Você me pediu pra te esquecer Mas só que agora disse a Deus, nosso amor chegou ao fim Pois eu não consegui acreditar Mas que você só me usou, me enganou demais Mas não me amou como eu te amei Mas esquece, por favor, e não dá mais pra voltar atrás Eu sei de sofrer por você, não te quero Mas me deixando assim, mas não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero 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 Mas você me pediu pra te esquecer E só agora disse a Deus, nosso amor chegou ao fim Pois eu não consegui acreditar Mas que você só me usou, me enganou demais E não me amou como eu te amei Mas esquece, por favor, e não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Mas me deixando assim, e não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero É hora de ser feliz, não te quero É o moral falando de amor É o show Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras E eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas estou correndo nessa vítima Hoje não tem vilão e não tem briga Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando fortes São dois corações São dois corações São dois corações disputando quem é uma só Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou um troco Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando fortes São dois corações disputando quem é uma só Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas estou correndo nessa vítima Hoje não tem vilão e não tem briga Não tem plateia, não tem bebida E você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando fortes São dois corações disputando quem é uma só Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou um troco Dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando fortes São dois corações disputando quem é uma só Um beijo de um troco Pelo abraço aí Nosso amigo Evernaldo Barbbeno Barberia Recanto dos Amigos Nosso amigo vereador Neco da Saúde Santa Maria do Cabucá Tamo junto e misturado Por amica gás Mercadinho, Espeitinho Alto da Serra Tamo junto e misturado Suí! Suí! Ô ô ô suí! É pra curtir, pra balançar Nosso swing do moral Vem, vem Alô Felipe Monte Marcas Oh baby, põe lá teu cheiro, tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente então E bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor E tu sentado gostoso, teu olho abadido no deserto Não para, não para, tu gemendo Um olho amaldoso pedindo pra mim, dá pra nossa rama Olha que eu tô com saudade de te deixar louca de beijar sua boca e chamar de safada O Espeinador é nóis da sua e é puxão de cabelo Eu tô com saudade de te deixar louca de beijar sua boca e chamar de safada O Espeinador é nóis da sua e é puxão de cabelo É tapar na rama Joga swing, vem, bora, vem Júnior Serê, vai pra maçãs e eventos Oh baby, põe lá teu cheiro, tá grudado no meu cobertor Mas tu não sai da minha mente não Mas volta aqui no meu barraco Joga swing, vai DJ, vai Mas tu sentado gostoso, teu olho abadido no deserto Não para, não para, tu gemendo Um olho amaldoso pedindo pra mim, dá pra nossa rama Olha que eu tô com saudade de te deixar louca de beijar sua boca e chamar de safada O Espeinador é nóis da sua e é puxão de cabelo É tapar na rama, eu tô com saudade de te deixar louca de beijar sua boca e chamar de safada O Espeinador é nóis da sua e é puxão de cabelo As rama é pra tocar nos flores do meu Brasil Bora swing, bora swing, bora swing Tchou Faz rapos, faz rapos do swing moral, vem Vai, vai, vai Swing Alô Foguinho, divulgações DJ Chagas Filho, Moral do Peão aí E o Bar Ferreira, divulgações Leãozinho, você diz Tchou Ela vem fazendo a posição jogada assim Vai, tá O rabo tá ocupando o aperto fino E vários amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Ela vem fazendo a posição jogada assim Tá com o sorrinho quando o aperto fininho Vários amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Calma o meu DJ assim Mas faz a pose E olha o flash que eu tô gravando Você pagando o que? Swing, vai E faz a pose E olha o flash que Oh, swing Diz Faz a pose Mas olha o flash que eu tô gravando Vai, vai Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando Swing Você quer fome ou não? Vou dar pra se cabeça É pra tocar nos faredão do meu Brasil Alô, Dani Pizza Melhor divertido do Ler Região Swing Ela vem fazendo a posição jogada assim Não sou engano quando o aperto fininho E vários amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Ela vem fazendo a posição jogada assim Tocando o swingão Já pede fininho E vários amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Swing, swing, swing E faz a pose Mas olha o flash que eu tô gravando E faz a pose E olha o flash que eu tô gravando Assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o swing E faz a pose E olha o flash que eu tô gravando Swing Isso aqui é Fábio Mundo Oficial, seu menino Não confunda não Swing é bom Fábio Mundo Oficial, seu menino Faz som pra estourar aí menino Olha que a mulher me liga Começou a escolher Mas eu falo que o seu povo quiser Não é em casa não Jogou minha roupa fora E tacou fogo na botina Aí me rebotei E achando as meninas Liguei o paredão Que vai começar a festa Entrando aí Vó que o raqueiro tá de testa Ah E vai começar agora Que segura a desvadeira Em sexta, sábado e domingo Moral Vai tá solteiro Se ela não me quiser Já tô com os planos na cabeça É cachaça e bagaceira Começar agora Que segura a desvadeira Em sexta, sábado e domingo Moral Vai tá solteiro Se ela não me quiser Já tô com os planos na cabeça Domingo a domingo É cachaça e bagaceira Swing, swing Isso aqui é Fábio Mundo Oficial, seu menino Diz Olha que a mulher que liga Começou a escolher Mas só fala que o seu povo Piseiro não é de me casar Lugou minha roupa fora E tá com fogo na botina Aí me rebotei Convide as meninas Batei meu paredão Que vai começar a festa Entrando aí Vó que o raqueiro tá de testa Ah E agora Começará agora Que segura a desvadeira Sexta, sábado e domingo Moral Vai tá solteiro Se ela não me quiser Já tô com os planos na cabeça Domingo a domingo É cachaça e bagaceira Começará agora Que segura a desvadeira Sexta, sábado e domingo Moral Vai tá solteiro Se ela não me quiser Já tô com os planos na cabeça Domingo a domingo É cachaça e bagaceira Vem, sábado e domingo É pra tocar nos paredes ou nós É cachaça e bagaceira Ascumirio Sábado e domingo Obrigado.